mais uma novidade entre o nosso estoque de repasse fiesta 1.0 314 fiesta hatch câmbio manual veículo com 103 mil rodado o carro tem muito detalhe de pintura o para-choque capu e as vestirinhas no paralão essa porta essas duas portas aqui também também bastante arranhadas e o portão acabou queimando com a pintura do teto da coluna lateral para-choque tampa lateral esquerda também interno nos traseiros estão em bom estado aqui está faltando uma nivela de manzinha do vidro tem que restaurar a espuma do banco do motorista a monócula do câmbio está desgastada difusor de ar quebrado quebrada a coluna moldura da coluna que está quebrada também volante bem desgastado tá com essa capinha aqui veículo não tem nenhuma luz da gestão acesa nenhuma luz acesa vamos que porta-malas tá com os amortecedorzinho quebrado estourados estepe macaco chave de roda triângulo forro de porta que está saindo também na olhadinha aqui no motor o motor está fazendo um leve estralado aqui barulhinho um pouquinho sujo de óleo por ali o ar condicionado do ar condicionado dele não está rendendo 100% está com um pouco de dificuldade mas gela ainda demora um pouco a gelar é isso que mais informações lá o carro não bate suspensão tem que trocar dois pneus dianteiros pintar as rodas que está enferrujado olhe esses faróis é isso que mais informações lá no auto avaliar aqui no adiante aqui no adiante